Agora são sete horas em ponto e chegou o momento da gente ir ao vivo lá para a ilha de Parintins, em Comil, que chegou a hora de saber como está o clima lá na ilha da Magília, da Magia, a ilha Tupinambarana, que essa semana vai ferver com as apresentações de garantido e caprichoso. E quem já está ao vivo por lá e traz os detalhes, todas as informações para a gente é a Carol Queiroz. Oi Carol, bom dia. Conta tudo para a gente. A ilha já está no clima, faltam só três dias e que cenário bonito, né? Oi Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, né? A expectativa é das melhores, falta pouquinho tempo para o festival de Parintins e nós aqui falando ao vivo, direto da ilha Tupinambarana, o berço dos bois garantido e caprichoso e onde todos os anos acontece essa festa linda transmitida com exclusividade pela TV A Crítica, tudo aqui na telinha da sua TV. Pois é, hoje estamos num cenário diferente, estamos aqui no porto de Parintins, um visual bonito aí para você nessa manhã. Hoje 26 graus aqui em Parintins, um dia ensolarado, sol está saindo bonito, promete ser um dia assim de sol, mas a gente nunca duvida do tempo, né? A possibilidade de chuva por aqui hoje é de 20% e isso deve se repetir aí ao longo da semana até o início do festival, mas a gente espera que o sol brilhe forte hoje, firme, para a gente poder trabalhar, mas como eu disse, mesmo com chuva não abala não, viu? Nem os bois e nem a alegria do pessoal que está chegando por aqui. Bom, como eu disse Adriane, nós estamos aqui no porto de Parintins, tem um navio grande chegando ali, várias embarcações por aqui. Nas primeiras horas da manhã, logo que a gente chegou, o movimento por aqui era mais intenso, agora deu uma amenizada, mas nos próximos dias, provavelmente aí a partir de quarta-feira, a movimentação aqui deve ser grande, viu? A expectativa é que pelo menos 60 mil pessoas cheguem aqui para o festival de Parintins através do Rio e por isso, para garantir a segurança dessas pessoas, das embarcações, a Marinha do Brasil, né? Através da Capitania dos Portos, tem feito uma grande fiscalização através da operação Parintins 2018, né? Essa operação ela é intensificada nesse momento, mas ela já começou há bastante tempo e para falar um pouquinho mais sobre isso, agora eu vou conversar com o Capitão Sá, que é agente fluvial aqui do porto de Parintins, trabalha nessas operações e vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Muito bom dia para o senhor, Capitão, seja bem-vindo ao nosso programa. Como eu disse, muita gente deve chegar aqui a Parintins através dos rios, por isso a fiscalização nesse momento é intensa, é preciso que haja essa fiscalização e o maior problema hoje é a superlotação, é o excesso de passageiros, é isso mesmo? É isso mesmo, estatisticamente, nós verificamos nas outras operações que o excesso de passageiro é o maior problema que acontece durante o festival. Na verdade, a Marinha, ela já começou, no que o pessoal chama de festival, nós chamamos de Operação Parintins. A Operação Parintins já começou justamente para coibir essas irregularidades. Além dessas irregularidades, temos também falta de tripulante habilitado, que também acontece, e a falta de equipamento de salvatagem, equipamento de segurança de navegação. O número de embarcações a essa época aumenta exponencialmente, e aí também a fiscalização também aumenta. Estamos recebendo, na verdade, a operação começou ontem, com a implantação da barreira de fiscalização em Manaus, no encontro dos rios. Também temos uma barreira de contenção também em Itacoatiara, os navios. Todos os navios que demandam aqui para a cidade de Parintins, por Manaus, passando por Itacoatiara, são fiscalizados, e aqui também são fiscalizados. Também as embarcações que vêm de Santarém, Belém, também são fiscalizadas justamente para evitar o que ninguém deseja, que na verdade são os incidentes e acidentes de navegação. O nosso objetivo é esse. Tá certo. E olha, é importante a gente dizer, como eu disse, muita gente vem principalmente de Manaus aqui para Parintins. Agora é importante dizer que a pessoa que está embarcando, o passageiro, também pode ser um agente fiscalizador. No momento que você está entrando na embarcação, é possível olhar se tem o colete salva-vidas, já perguntar da tripulação, ficar de olho aí na quantidade de passageiros, é isso mesmo? É, não é difícil perceber quando a embarcação está lotada. As pessoas se incomodam, ficam incomodadas. Percebe-se facilmente quando a embarcação está com excesso de passageiros. Na embarcação existe uma identificação do número de passageiros. As pessoas quiserem ajudar, inclusive seria muito interessante as pessoas ajudarem nessa fiscalização, também afixado na embarcação o número da Capitania dos Portos. A pessoa pode fazer a denúncia e a gente atende imediatamente. Tá certo então, Capitão. Muito obrigada pelas informações. Um bom trabalho para o senhor e para toda a equipe aí da Capitania dos Portos fazendo essa fiscalização e a segurança dos nossos rios. Muito obrigada e bom dia para o senhor. Bom, agora é o seguinte, né Adriane? Eu sei que aí em Manaus tem barco saindo aí a todo momento aqui para Parintins e inclusive o barco que traz a torcida dos bois, é isso mesmo? É isso mesmo, Carol. E esses barcos são tradicionais, né? Eles vão super movimentados, cheios de animação. E ontem à noite o barco do movimento Amigos do Garantido partiu de Manaus rumo à ilha Tupinambarana com os integrantes do grupo de dança e da batucada. Redes atadas e tripulantes bem aconchegados para aguentar mais de 15 horas de viagem. A bordo são 280 integrantes do boi garantido. Todos vão a Parintins sem tirar um centavo do bolso. Os custos foram pagos através de ações realizadas pelo Bumbá bem antes da data do festival. Então em contribuição, um trabalho agora das Mulheres do Garantido, que é uma diretoria de mulheres, mais uma vez conduzindo toda essa galera que vão também fazer parte na Arena do Bombódromo. Foram meses de preparação e agora a ansiedade toma conta dos brincantes que não vem a hora de chegar na ilha e se depender da direção de buscar por mais um título para o boi do povão, que já está garantido. Se Deus quiser para trazer o título de campeão do festival de 2018. E tem gente nova a bordo, viu? Esse grupo de bailarinos veio de outro estado e promete surpresas durante a apresentação vermelha e branca. Para a gente é uma grande honra estar aqui, participar dessa grande festa cultural e também estar vivenciando novas experiências, conhecendo outras culturas que fazem parte do nosso Brasil, que é tão grande. Tudo pronto e mais uma vez o barco do movimento Amigos do Garantido sai de Manaus rumo à ilha Tupinambarana. E não foi só ele não, Carol, porque logo depois, uma hora depois da saída do barco do Garantido, o barco do Caprichoso saiu. Foi a vez do barco azul deixar Manaus rumo à ilha dos Bumbais. Caprichoso aproveitaram os últimos minutos em Manaus para se divertir. Os dançarinos aqui não param de dançar e se continuar assim, hein, Cailane? Vai ter energia para o Festival de Parintins? Sim, com certeza. A gente tem sempre uma energia, né? Aqui a gente se diverte, mas quando chega na arena, aí a porrada já é seca para esse bicampeonato. O barco do movimento Marujada de Guerra saiu de Manaus com 300 tripulantes a bordo, 40 a menos do que a capacidade da embarcação. Vale lembrar que os brincantes não precisaram desembolsar nenhum valor para pagar a viagem, já que os custos foram pagos com eventos realizados pelo boi. A ração azulada está descendo o rio com 300 componentes aqui dentro do barco, movimento Marujada, Marujada de Guerra, CDC, trupe e as torcidas oficiais de boi caprichoso, FAB e Raça Azul. Com tudo preparado, agora é só esperar que passe bem rapidinho, as mais de 15 horas de trajeto, para finalmente estar na cidade dos Bombais e poder brincar de boi. Se depender da animação da galera azul e branca, já são campeões, olha isso, gente! Se depender da confiança da direção... Não, estão preparadíssimos, afinados já para, mais uma vez, buscar o título para o caprichoso de bicampeonato. Vamos balançar, tremer terra! E toda essa turma animada de caprichoso e garantido está chegando daqui a pouco, a ilha de Parintins e Carol, conta para a gente essa animação toda aqui, que eles já saíram de Manaus desse jeito, vão chegar aí em Parintins ainda mais animados e o que vai ter na ilha, né? Quais são os preparativos já para essas vésperas aí do festival? É verdade, viu, Adriane? Com certeza vou chegar aqui com a animação total, inclusive a nossa equipe vai acompanhar, viu, a chegada do barco do MAG e também do Movimento Marujada aqui na ilha Tupinambarana que já está fervendo, viu, Adriane? Olha, ontem eu pude dar uma volta à noite, sair para correr aqui na ilha, fazer o exercício e a gente ficou impressionado o quanto já está movimentado por aqui, mesmo numa segunda-feira, na semana do festival. Geralmente, o movimento, esse movimento grande, a gente vê a partir de quarta, já quarta, quinta-feira, quando tem a festa dos visitantes, mas nessa segunda-feira já estava bem movimentado e a expectativa é das melhores para esse festival, viu? Bom, o Bombódromo tem passado por alguns reparos, uma pequena reforma aí que já começou há mais ou menos umas duas semanas, deve terminar nessa quarta-feira, a gente já vê uma grande pintura que foi feita no Bombódromo, 160 homens trabalham lá em todos os turnos, viu, Adriane? De manhã, de tarde, de noite, para deixar o Bombódromo prontinho aí antes da primeira à noite do festival, várias reformas ali na parte de camarotes também foram feitas e quarta-feira, esses reparos que aconteceram, como eu disse, na parte elétrica, na parte hidráulica também do Bombódromo, deve terminar na quarta-feira já com a pintura da arena. E ele termina na quarta-feira, não é por acaso não, viu, Adriane? É porque na quarta-feira o caprichoso faz o último ensaio técnico no Bombódromo. Hoje à noite, o garantido vai fazer esse ensaio técnico, com passagem de som e tudo mais, e amanhã o caprichoso faz esse ensaio. Terminou o ensaio do caprichoso, os homens voltam para o Bombódromo para pintar a arena e deixar tudo pronto. Ontem à noite, na noite de ontem, o caprichoso chegou a fazer um ensaio no Bombódromo, que não foi um ensaio técnico, foi mais um ensaio de marcação com o grupo de bailarinos, de dançarinos, eles fizeram um ensaio ali de marcação, mas na verdade o ensaio técnico mesmo, com passagem de som e tudo mais, acontece hoje e amanhã. Como eu disse hoje, primeiro o garantido faz esse ensaio e amanhã o caprichoso faz o ensaio, depois do ensaio o Bombódromo então é finalizado e entregue aí para os bois, para ficar prontinho para o festival. Aliás, não é só o Bombódromo que tem passado por reparos, por obras não, viu? A cidade de Parintins também se preparou para receber as pessoas que estão chegando a todo momento por aqui, né? Quando nós chegamos há mais ou menos umas duas semanas também, as primeiras equipes chegando aqui em Parintins, a gente já observou muitas obras na cidade, muitas ruas receberam asfalto novo, alguns reparos aí de calçada, de meio fio também aconteceram, a pintura, principalmente na Avenida Principal, Avenida Amazonas, onde tem a catedral, onde o fervo acontece, como a gente diz, uma grande pintura foi feita, tanto do lado caprichoso, quanto do lado garantido, isso tudo para receber as pessoas, para que os turistas fiquem mais à vontade, inclusive, Adriane, eu conversei com os tricicleiros, para quem não conhece, o triciclo aqui em Parintins é um meio de transporte muito utilizado e os tricicleiros agradeceram aí o asfaltamento e tudo mais, porque é melhor para os carros e motos, mas também melhor para eles, que levam os turistas aqui para todos os locais da ilha. Então, várias reformas aconteceram aqui em Parintins também, para receber melhor essas pessoas e para o festival que esse ano, como eu disse, promete, viu Adriane? Ontem nós falamos aqui, inclusive, sobre a questão da hospedagem, quando conversamos com a secretária de turismo aqui do município, né? Pois é, hospedagem ainda tem, pouco, mas ainda tem, né? A gente passou ontem pelo Hotel da Rede, aqui um hotel bem diferente, bacana, regional, onde as pessoas ficam nas redes, é um negócio bem comunitário, mas é diferente, é legal. E nesse local ainda tem vagas, tá? Mas é preciso fazer logo a sua reserva. Hotéis já está mais difícil, mas o que a gente pode perceber é que nas casas, onde as pessoas alugam quartos, ainda é possível achar um lugar ou outro para ficar, mas também nessa semana aumenta demais a procura. Então, você que está a fim de vir para Parintins, que ainda não tem onde ficar, corre. Corre, porque mais próximo do festival vai ficar mais difícil de achar um local aí para você ficar, né? Como nós dissemos, ainda tem algum local de hospedagem, mas é preciso correr. Inclusive, Adriane, ontem uma pessoa me falou, um dono desses locais aí que alugam quartos e tudo mais, disse que no carnaval já tinha gente ligando para poder reservar aí o local. Então, o que mostra aí que realmente esse vai ser um festival diferente, bastante gente aqui na ilha e é isso que a gente espera, né? Um festival com muita animação, alegre demais, que as pessoas compareçam mesmo, né? Prestigiem a nossa cultura e como nós dissemos, se você não pode vir a Parintins, não tem como, não conseguiu liberação do trabalho, não tem como vir, não tem problema. Você acompanha todos os detalhes aqui na TV Acrítica, em toda a nossa programação, com conteúdo exclusivo, nossas reportagens direto aqui da ilha Tupinambarana e também através do Acrítica Play. Se você mora em outro lugar ou tem parentes em outro lugar, em outro estado ou em qualquer lugar do mundo, não tem problema. Baixe o nosso aplicativo Acrítica Play, é de graça, está disponível nas plataformas Android e iOS e você pode baixar e acompanhar todos os detalhes também do nosso festival. Lembrando, mais uma vez, que durante toda a nossa programação tem conteúdo exclusivo aqui de Parintins, além das entradas ao vivo que a gente faz também, né? Lembra aqui comigo, no Alô Amazonas, Cleiton Pascarelli vai trazer as informações para você, tá bom? No Magazine Ludmila Queiroz, que eu sei que já está preparando conteúdo exclusivo também com culinária e tudo mais aqui direto da ilha. E no Acrítica TV, a Naandra Morim vem fechando aí a nossa programação com todos os detalhes para você. Agora é o seguinte, Adriane, eu sei que você já esteve aqui na ilha, quero saber como é que está a sua expectativa. Vai assistir tudo aí de Manaus aqui na TV Acrítica, não vai não? Bom, vou sim, Carol. Confesso que eu estava assim, tranquila nos últimos dias, mas desde ontem, quando você começou a participar ao vivo e todos os outros na programação, dá uma vontade de estar na ilha de Parintins. Inclusive os repórteres que estão aqui em Manaus, todos eles relataram que foram no Porto fazer reportagem da saída dos barcos, já queriam ir junto também, né? Porque é uma animação muito grande, claro que a gente vai acompanhar por aqui, mas todo mundo nessa energia já do Festival de Parintins. Os barcos saíram ontem, né? Os barcos oficiais dos movimentos, mas tem muita gente indo, né? Ontem a passagem ainda estava R$ 80,00. Hoje, já chegando pertinho do festival, R$ 100,00 para sair de barco. Tem também a Jato, gente que não consegue liberação, que está deixando já para ir na sexta-feira, em cima da hora, mas para conseguir acompanhar esse belíssimo festival. Muito obrigada, Carol, por sua participação, um excelente dia para você e para todo mundo aí em Parintins. Eu te espero amanhã bem cedinho para a gente falar aí do frevo de Parintins. É verdade, Adriane, obrigada, bom dia para você e amanhã a gente está de volta aqui direto da ilha, eu me despeço com esse cenário aqui, ó, esse rio bonito de fundo, tem bastante gente chegando aqui, uma embarcação acabou de atracar aqui no Porto. Bastante gente desembarcando e com essa imagem linda que você acompanha aí do alto agora. Um beijo, Adriane, até amanhã. Tchau, tchau, Carol, até amanhã. E a gente continua falando de Parintins porque parte do efetivo que vai atuar durante o festival folclórico de Parintins embarcou ontem pela manhã aqui em Manaus. As embarcações para, na verdade, as ações para reforçar a segurança na ilha começaram há 12 dias. Mais de 800 policiais civis, militares e bombeiros estão envolvidos nas ações de segurança. Parte do efetivo já está em Parintins e cerca de 400 profissionais embarcaram hoje. Já chegaram em Parintins as nossas viaturas da Força Tática, da ROCAM também, para auxiliar no patrulhamento diário lá em Parintins. Não somente durante os três dias do festival, mas a partir de amanhã, terça-feira, dia 26, a partir do segundo turno, a polícia, o efetivo de Manaus já vai estar atuando efetivamente lá em Parintins. Plataformas de observação do sistema do Centro Integrado de Comando e Controle vão fiscalizar pontos estratégicos da ilha. O trabalho preventivo começou há duas semanas. O mapeamento foi feito pela delegacia do município e repassado à Polícia Civil do Estado. Doze dias antes do festival, a Polícia Civil já está cumprindo mandato de prisão, busca e apreensão, investigando as possíveis bocas de fumo, os barcos que estão chegando, para quando o pessoal da Polícia Militar e bombeiros e detrás chegarem, já atuar noutra área e juntar maior quantidade de pessoas em outros lugares que a polícia já tenha detectado nas suas investigações, nos levantamentos, para um exercício melhor da atividade da segurança. Apesar do efetivo numeroso em Parintins, na capital, as ações de segurança vão continuar reforçadas. A segurança está garantida, certo? Inclusive com operações em conjunto com a Secretaria de Segurança, com a Corregedoria, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. O próprio comandante Davi Brandão está fazendo o implemento da operação Fecha Quartel e não terá nenhuma descontinuidade do patrulhamento em Manaus. Inclusive nós estaremos na operação Cavalo de Aço, desencadeada quinta, sexta, sábado e domingo, para que tenhamos uma condição de patrulhamento efetivo e eficaz em Manaus para fazer o enfrentamento à criminalidade. E agora a gente muda de assunto porque vamos falar de uma jovem escritora de apenas 14 anos que lançou seu primeiro livro. Gabriela Frais de Melo escreveu um romance que já foi lançado, inclusive, na Europa. Uma história inspiradora de quem conseguiu, através da literatura, levar sua história para todo o mundo. O ar tímido e sereno poderiam até passar despercebidos, não fosse o talento da jovem Gabriela com as palavras. Aos 14 anos, a adolescente já carrega o título de escritora. Eu sempre fui apaixonada por literatura, então sempre tive esse sonho, né, de começar a escrever um livro, escrever um livro e publicá-lo. E quando eu terminei foi sensação de plenitude, uma sensação de felicidade, então foi muito bom para mim. E se fosse para sempre? A pergunta dá nome ao livro que foi escrito Madrugadas a Fio. A história é de uma garota que passou boa parte da vida acreditando que os pais haviam morrido e que descobre pouco tempo depois que eles podem estar vivos. Uma narrativa cheia de aventura, leve, mas também com uma boa pitada de romance. Quando eu comecei a escrever, eu pretendia escrever um romance adolescente, basear toda a história nessa relação da cara com o Benjamin, com a vida dela, com os pais adotivos dela, mas surgiu essa ideia de aproveitar essa... que ela perdeu os pais, né, então aproveitar essa ideia para criar um pouco mais de enredo e basear a história nessa busca pelos pais dela. O livro foi lançado com o direito à noite de autógrafos no último dia 13, um momento que encheu de orgulho os pais, principais incentivadores da jovem escritora. Eu costumo dizer o seguinte, eu estou lambendo a cria, porque realmente para mim é algo que me emociona até, me deixa assim muito orgulhoso, né, de perceber que ela é uma pessoa vocacionada, é uma pessoa interessada. Então ela pesquisa, ela procura trocar ideias, enfim, trocar experiências para que ela possa produzir um... como ela falou, né, um enredo, um livro, uma história que realmente chame a atenção das pessoas, né. Apesar de ter sido lançado há poucos dias, o livro começou a ser escrito há dois anos. Foram cerca de seis meses, até que o exemplar de 234 páginas fosse concluído. Algumas pessoas já têm me buscado para dizer que a história flui muito bem, que ela é bem leve, ela é bem divertida e isso é muito bom para mim receber uma mensagem dessa e me faz acreditar que o meu trabalho foi bem feito. Além de se tornar escritora, sendo ainda tão jovem, Gabriela tem mais um feito para comemorar. O romance, escrito por ela, atravessou o Atlântico e foi lançado também em Lisboa, em Portugal. Eu já conhecia Chiado por uma outra autora também aqui de Manaus e eu enviei o livro, mas eu não tinha certeza que eles iam aceitar e quando eles aceitaram foi uma surpresa para mim e foi muito legal também. O romance recém-lançado rendeu também um convite para participar em agosto da Bienal do Livro de São Paulo. E ela não quer parar por aí. É tanto amor pela literatura que os próximos livros já estão no gatilho. Eu tenho dois livros em processo de criação, um sobre poesias e outro também de romance e eu pretendo não parar por aí. Que bacana, né? A história da Gabriela é inspiradora e mostra que se a gente tiver de fato esse estímulo, incentivo à literatura das crianças, é bem possível que a gente dê várias outras notícias como essa, que isso vire uma rotina, que várias crianças possam me escrever ou apenas se interessar pela literatura, porque é uma pessoa que lê, que consegue ter esse tipo de domínio sobre a literatura para chegar ao ponto de escrever um livro e ter uma publicação até na Europa é porque com certeza foi estimulada para isso. Então é muito importante que a gente consiga também estimular as crianças para isso. A literatura nas escolas, escolas públicas, escolas particulares, ter o hábito de ir para bibliotecas e também de levar todo esse conteúdo, expor todo esse conteúdo na internet, né? Hoje existem edições de livros digitais, então é uma boa opção para você que tem filho pequeno, não sabe muito bem como estimular, iniciar essa vida, essa é uma boa oportunidade para você que está acompanhando a gente ver o exemplo da Gabriela e através disso conseguir estimular seu pequeno a quem sabe também ser um escritor. E agora uma dica para você que está completando o álbum de figurinhas com jogadores da Copa da Rússia. Você tem figurinha repetida? Quer trocar no espaço Arena Panini? Isso é possível. Lá você não irá apenas trocar as figurinhas com os outros colecionadores, mas poderá também aproveitar o espaço para se divertir com toda a família. Seu Rômulo veio com a família inteira. Ele trouxe as figurinhas repetidas para trocar e acabou fazendo uma nova amizade. É, eu conheci agora o Adilson aqui, nós estamos aqui tentando trocar umas figurinhas, né? Fazer essa parceria para preencher logo o nosso álbum. A Adilson trouxe tanta figurinha que mal conseguia contar. Seu Adilson, tudo isso é para trocar? Exatamente, tudo isso, né? Tem bastante figurinha ainda para trocar. Estava acumulando um monte. Demais, demais. A gente vai comprando, vai comprando. No início a gente vai conseguindo preencher e com o tempo vai passando a gente não vai conseguindo preencher e vai sobrando mais figurinhas. O objetivo do espaço é justamente esse, juntar amantes de futebol para uma interação em família. A Arena Panini foi projetada bem no meio do piso Castanheiras do Shopping Manauara. No espaço, os visitantes podem conferir exposições de álbum de figuras e camisas oficiais da seleção brasileira. Uma das atrações é esta máquina conhecida como turbilhão. Basta você entrar que um temporal de figurinhas acontece. O desafio aqui é conseguir pegar uma. E não é que a Dona Hélia conseguiu? Poxa, peguei três figurinhas, ó. É difícil, né? Bastante difícil. Mas, consegui. Você acha que sabe tudo sobre o Mundial? Então é hora de testar os conhecimentos. Nesse computador, um quiz de perguntas e respostas atraem os curiosos. E tem mais. Este jogo da memória desafia o participante a acertar 18 pares de jogadores dentro do tempo previsto. Neste outro espaço, a criançada comanda. Aqui, é preciso dois pares de crianças para começar a brincadeira. Quanto mais pedaladas, mais figuras são descobertas. O grupo que forma o primeiro quarteto vence. Ficou com vontade de participar das atividades também? Calma que ainda dá tempo, viu? Porque o evento acontece até o final da Copa do Mundo da FIFA. E se você é fã do jogador Túlio Maravilha, vou te dar uma dica. Anota aí. No dia 23, às 17 horas, ele estará aqui no espaço para uma sessão de autógrafos e selfies. E é essa dica para você curtir ainda o Mundial de Futebol que está rolando. E você pode ainda fazer a sua troca de figurinhas, pode aproveitar para conhecer sobre a história dos mundiais. Lembrando que amanhã tem jogo do Brasil, né? A gente precisa de um pate para conseguir se classificar para as oitavas de final. Então, vamos ficar na torcida aí a favor do Brasil contra a Sérvia, né? Para conseguir essa classificação. O Brasil que vem passando naquele sufoco. E a gente fica na torcida para você. Amanhã tem reportagem especial sobre o Mundial de Futebol. O Manhã no Ar de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você que está desde cedinho acompanhando a gente, você vai ficar agora com a nossa programação nacional. Está vindo aí o Fala Brasil com as notícias do Brasil e do mundo. Logo em seguida, tem o Hoje em Dia. E às 10h45 da manhã, mais cedo, tem o Alô Amazonas com as principais notícias do dia. E antes de encerrar, a gente tem o quê? A gente tem informação? Vamos ter informações do trânsito? Vem comigo. Antes da gente encerrar, vamos mostrar aqui no mito a informação do trânsito para você. Um acidente que aconteceu ali em Manaus Trans, fazendo aqui a publicação no Twitter. Esse acidente aconteceu na Avenida Noel Núteos. E o trânsito está lento ali na Zona Norte da cidade, na Cidade Nova. Está aí a dica para você, que se puder, evite essa área. O Manhã no Ar fica por aqui. Um ótimo dia para você. E não esquece que amanhã, bem cedinho, a partir das 6 horas, a gente tem encontro marcado. E eu, claro, estou te esperando. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho